Olá, eu me chamo Hans Miller, vou apresentar agora o trabalho intitulado Sensibilização Ambiental, a importância do reuso da água de condicionadores de ar. Esse trabalho foi desenvolvido aqui na UFMT, no campus universitário do Araguaia, por mim, Hans Miller, pela professora Paula Paulino e a professora Joyce Laura. Primeiramente, a água que é encontrada na natureza é considerada um bem essencial para a sobrevivência de toda a vida no planeta. E devido à crescente demanda de recursos hídricos para os fins como abastecimento, uso na agricultura, nas indústrias e outros, está levando à escassez desse bem, que é a água. Notando essa necessidade, vem se captando água subterrânea e vem também sendo utilizado fontes alternativas para a manutenção desse meio. em meio a tantas ameaças de abastecimento. Essas alternativas podem incluir a dessinalização, água residual recuperada, também conhecida como água de reuso, e diversos outros meios de tratamento. Essa água de reuso é imprópria para o consumo, mas ela pode ser utilizada para diversos outros meios, como, por exemplo, a geração de energia, a refrigeração de equipamentos, lavagem de veículos. E essa prática vai permitir que um volume maior de água permaneça disponível para outras finalidades. E qual foi o objetivo desse projeto de extensão? No âmbito desse projeto de extensão, o objetivo foi sensibilizar a comunidade acadêmica quanto ao uso consciente dessa água, e também a prática docente dos alunos aqui do curso de Química. E qual foi a metodologia utilizada? Foram realizadas reuniões semanais para discussão e pesquisas que estavam relacionadas ao reaproveitamento de água, que poderia ser feito, e quais os benefícios para o meio ambiente. Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, a fim de conhecer os processos de reuso e abastecimento. Posteriormente, foi realizada uma pesquisa experimental, onde foi coletado a água condensada pelos condicionadores de ar do curso de Química, que é essa foto aqui. Essa coleta foi realizada com uma proveta de 100 ml durante um período de 60 segundos, e foi realizada em triplicata. E cada uma das quatro salas do curso de Química, ela é equipada com duas unidades de condicionadores diários, do tipo split T, com potência de 12 mil BTUs. Posteriormente, foi quantificada essa água, das salas de aula, e foi feito um levantamento de materiais que seriam necessários para a construção de um mecanismo no qual seria possível efetuar a coleta dessa água condensada, para um possível reaproveitamento. Foi feito um trabalho de conscientização com a comunidade acadêmica, e sobre as possibilidades desse reuso, para fim de discutir a importância dessa experiência na prática e na formação docente também, do licenciando do curso de Química. E qual o impacto que essa temática teria para a formação pedagógica, e, consequentemente, a forma crítica de posicionamento e a ação referente às questões ambientais, junto aos futuros discentes e futuros professores. E como resultados, conseguimos ver aqui nesse gráfico, que a água condensada pelos condicionadores de ar, que estão presentes aqui no campus universitário da Araguaia, na unidade 1, ela é liberada por uma mangueira e cai diretamente no chão. Os resultados mostraram que o levantamento bibliográfico foi embasado nessa discussão, e ele trouxe possíveis aplicações para essa água, até então desperdiçada pelos condicionadores. Considerando que o período noturno de funcionamento do curso, cada um dos condicionadores de ar, eles liberam no mínimo 10 e no máximo 13 litros. Portanto, o intervalo de confiança para essa medida de água desperdiçada por semana, ele foi calculado como sendo o mínimo de 22 litros e o máximo de 90 litros. Considerando as 4 horas diárias aqui, o mínimo de 10 litros e o mínimo de 10 e o máximo de 13. A prática de reuso vai permitir que um volume de água permaneça disponível para outras finalidades, o que poderia reduzir a demanda de água. A confecção do sistema de armazenamento foi orçada no valor de R$ 2.500, evidenciando um enorme custo-benefício. E foi sugerido para a comunidade que toda essa água poderia estar sendo armazenada e utilizada para a irrigação de plantas, limpeza de diversos espaços dentro da universidade. Nesse projeto de extensão, buscou-se a experimentação, que se tornou um papel importante para a construção do conhecimento científico dos licenciantes de química, tornando-se capaz de uma reflexão do processo de ensino-aprendizagem para a formação desses estruturas profissionais da educação. para que sejam capazes de desenvolver atividades experimentais e suas demais atividades docentes com uma visão do âmbito ambiental. Portanto, o reuso dessa água pode trazer benefícios, como a redução do consumo de água, considerando a atual escassez desses recursos hídricos, e levando em consideração a ação sustentável para o meio ambiente. E é isso o que temos para hoje sobre isso.